Por que que as pessoas que defendem tanto a família se recusam a reconhecer como família um casal do mesmo sexo? Jogo pesado aí agora, hein? Nessa aí você jamais deveria entrar. Economia, tudo bem. Olha minha filha, tenho 62 anos. Pelo que eu vi na vida, dois iguais não fazem filho. E digo mais, digo mais, desculpe, mas o aparelho excretor não reproduz. O aparelho excretor não reproduz. O aparelho excretor não reproduz. O aparelho excretor não reproduz.